Opa pai, quer que eu empurre? Quer que eu te empurre pra lá não? Ele já passou dificuldade, imagina eu! Não, tu vai bem, eu vou te ajudar! Pode ir! Vai por cima, larga meu pau aí! Olha os dois! Trilha, o Rasga Brédio foi um sucesso! Obrigada a você que foi prestigiado, claro! E não poderia faltar Sombra Filmes! Sombra, na Ecopa, na Sombra! E aí galera, Sombra Filmes Off-Road! Equipe Sombra Filmes 24 horas! Você presente nas melhores trilhas! Sou mais Sombra Filmes Off-Road! Do 12 com a galera aí! Com os melhores trilhos pra você! E apaixonado por 4x4! Fala que o sistema é brote, é Off-Road neném! É Sombra Filmes! Vai pro Inverso! Mas vai meter no peco, quero ver! Só não me suja nessa joguola! Vamos que dá, eu te ajudo! Tô louco na cabeça! Tô louco na cabeça! Tô louco! Olha, meninos e meninos, amigos do Sombra! Aquela Sombra que vai bem! Haha! Pode ir lá mais, né? Tôrou de Sombra! Tô louco! É FInverso! Tô louco na cabeça!